E direto da Vita Corpus, eu tenho uma super novidade pra você. Olha só, aplicação de ezima de emagrecimento, de gordura localizada, de promoção. É isso mesmo que você ouviu. O protocolo com 4 sessões, que era 600 reais, por 480. É isso mesmo que você ouviu. E agora quem conta pra gente os benefícios das ezimas é ela. Taini! Aqui na clínica nós temos dois tipos de enzima. A enzima pra gordura localizada, onde nós aplicamos diretamente no local que mais te incomoda. Então, consequentemente, você vai perder medidas. E temos a enzima pra emagrecimento, onde aplicamos via intranuscular nos glúteos. E vai acelerar o seu metabolismo, inibir a fome, te dar mais saciedade e facilitar a sua perca de peso. Tchau! Tchau!